Fui a chinana, saber o que era chinana Todos eram chinana, ligue, ligue chinana Fui ao ralele, saber o que era ralele Todos eram ralele, ligue, ligue, ralele Fui ao clips, saber o que era clips Todos eram clips, ligue, ligue clips Fui ao tchá tchá tchá, saber o que era tchá 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 Todos eram tchá tchá tchá, ligue, ligue, tchá 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 Fui a China não saber o que era a Lele Todos eram clips Ligue, ligue, tchá, tchá, tchá